Só em Taubaté são 10 casos da gripe H1N1 confirmados e de acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, 20 pessoas ainda aguardam o resultado do exame. Nós temos 50 notificações, 19 já negativos descartados e 20 aguardando o resultado. Diante dos números divulgados pela Vigilância Epidemiológica, algumas escolas de Taubaté tomaram medidas preventivas. Nessa instituição de ensino, por exemplo, as férias de julho foram antecipadas para evitar o risco de contágio do vírus H1N1 entre os alunos. Já neste outro colégio, localizado nos Jardins das Nações, as aulas não foram suspensas. No entanto, a tradicional festa junina teve que ser adiada. Nós tínhamos dois sábados seguidos com festas, no primeiro sábado com festa para os alunos menores e no sábado seguinte para todo o resto da escola. Mas achamos por bem evitar, até aconselhados pela própria Vigilância Sanitária, evitar aglomerações. Para não deixar o tão esperado evento passar em branco, os pequeninos vestiram as roupas típicas e participaram da quadrilha durante o horário de aula, sem a presença dos familiares. Na verdade, os pequeninos ficam frustrados porque eles ensaiam a quadrilha e tudo mais. Então, acho que hoje nós temos aqui alguns pequerruxos que estão a caráter e vamos ver se a gente consegue vê-los dançar. Entre os alunos mais velhos, a notícia divulgada pela escola não agradou. Não achei que precisava cancelar a festa porque tinha festa na PAI e a PAI é um lugar aberto. Eu achei um pouco precipitado, apesar de ser uma decisão, acho que justa. Dentro do ambiente de ensino ou fora dele, a prevenção pode ser realizada por todos, por meio de medidas simples. A orientação não é suspender as aulas, é apenas informar a escola e orientar diretoria, professores e pais.